Amigo, eu peço licença para esta história contar E um fazendeiro orgulhoso, conhecedor no lugar Tinha somente uma filha, por quem vivia e adorar Seu empregado pedinho, e por sinal o feguinho Para do gato cuidar No dia 12 de junho, é o dia dos namorados Na festa de Santo Antônio, tava um baile animado Em um canto da barraca, fazendeiro indignado Eu sou a filha e o negrinho, trocando beijo e carinho Os dois juntinho abraçado E poucos dias depois, com os olhos arrancados Pobre negrinho foi morto, por capangas contratado Sua filha quando soube O que tinha se passado Pois se trancara em seu leito Com grande dor em seu peito Por perder seu bem amado E os olhos do negrinho O fazendeiro guardou Mas seu orgulho mesquinho Tão pouco tempo durou Uma doença e curagem Em uma cama com dor Negre no chile Negrinho o sonho Desvia E sua magra Fazia O que um pedrinho mandou Eu fazendeiro um furado Muito bom Denificou Perguntou a sua filha o que foi que te curou Ela respondeu em branco, é o remédio e tanto Agora saiba, portanto, é o chato olho santo Do negrinho que matou